Chefe, se a gente pedir, você faz? Ô, pode pedir, o que você quer? Então vamos fazer o seguinte, Radameta Brasil! Tem um monte de coisa que não pode faltar na festa de menina, não é minha gente? Mas tem uma que não pode faltar de jeito nenhum. É tão bom! Pé de moleque! É tão gostoso, né? Eu também gosto. E ó, a origem remonta às ruas do Brasil colonial, em que as quituteiras vendiam as iguarias feitas de rapadura, amendoim, né? E aí elas colocavam assim, ó, geralmente colocavam na beirada assim, né? De casa, na janelinha. Ia vendendo, né? Ou ia vendendo pras pessoas. E sempre tem um zoião, né, chefe? Sempre, é. Impressionante. Desde aquela época lá, zoião. E aí falava, pede, moleque! É, e falava, o que você quer, hein, menino? Pede, moleque! Pede! E aí saiu, pede, moleque! Pede, moleque! Que não é o pé! Que muita gente acha que é, né? Por causa do pé, mas não é de pedir, né, Ab? É de pedir! Pede logo isso aí, moleque! Pede aí, moleque! E pra fazer é fácil, hein, chefe? É muito fácil, Ab? Não tem segredo nenhum. Fala aí! Poucos ingredientes! Poucos ingredientes! Rápido de fazer! E faz sucesso na festa! Total, total, total! Muito bom! Então vamos fazer o seguinte, vamos passar os ingredientes, um terço de xícara ou 80 ml de água, uma xícara ou 200 gramas de açúcar refinado, uma colher de chá ou 10 gramas de glucose de milho, uma xícara ou 150 gramas de amendoim torrado sem pele, e uma colher de café ou 20 gramas de bicarbonato de sódio. Por quê, chefe? O bicarbonato é opcional. O bicarbonato deixa ele um pouco mais escuro. Ah! Não é fazer uma diferença no sabor, nem algo nesse sentido. Vai deixar a sua preparação mais escura. Aquela característica do pé de moleque mais escura é por causa do bicarbonato. Então esse aqui eu fiz sem bicarbonato, que eu tô mostrando pra vocês. Esse aqui? Esse tá sem, tá vendo como ele tá mais clarinho? Tá mais clarinho. E um de baixo, ó, deixa eu pegar um aqui, ó. Pera aí, chefe. Quer ver a diferença, ó? Tá vendo esse aqui, ó? Ele é mais escuro. Que legal! Aí, ó, do que esse aqui, tá vendo? Do que esse. Que é mais claro, ó. Então esse aqui está sem bicarbonato e está com bicarbonato. A diferença basicamente é essa. Deixa a sua preparação um pouquinho mais escura. Interessante, gostei. No bolo, mesma coisa. Vai fazer um bolo de chocolate, que ele deixa ele bem escurão, bem bonitão, põe lá uma colherzinha de bicarbonato que ela também resolve. Bolo de banana, bolo de maçã, qualquer bolo que você quer deixar um pouquinho mais escuro, pra massa parecer algo integral, põe um pouquinho de bicarbonato que vai aparecer. Fica mais escura a sua massa. Gostei. Boa dica. Fácil? Fácil. Então bora lá. Ó, pra gente fazer essa preparação, Ab, é muito simples. Eu até comecei a adiantar um caramelo aqui, mas falei, como é tão rápido, tão fácil? Então vou fazer. Vou fazer de uma vez só, tá bom? Vou ficar conversando com você e a gente vai fazendo aqui. Primeiro de tudo, a gente coloca água na panela. Deixa eu aumentar bem o fogo aqui pra ser bem mais rápido. E tem que estar quentona daí, chefe. Tem que estar quente, Ab, porque a gente vai fazer um caramelo aqui. Então eu coloco o açúcar com a água e coloco a glucose. Mas eu não tenho glucose. E aí? O que a glucose faz? A glucose, ela vai estabilizar esse açúcar. Se você não coloca a glucose, o que pode acontecer? O açúcar, ele pode, com contato com o oxigênio, com a umidade, ele pode derreter. Ele pode começar a derreter um pouquinho, ficar um pouco, um pouco pegar na sua mão. E a glucose, ela vai estabilizar esse açúcar. Não vai permitir que ele derreta depois, quando ele estiver pronto. E glucose é super fácil de achar. Qualquer lugar de confeitaria você encontra a glucose. Não é caro, é barato, tá? Faça assim. Agora, se você não tiver glucose, dificuldade de achar, faça, mas coma ali no mesmo dia, pelo menos. No mesmo dia, tá. Porque senão pode ser que ele derreta um pouco o açúcar, tá? Então é um processo rápido também de fazer. E aí, eu coloquei os três aqui. Vou misturar, vou deixar cozinhando lentamente, pra que a gente possa chegar num ponto de caramelo. Ponto de Guaraná, aquele pontinho de Guaraná. Boa. Agora, existe um outro tipo de pé de moleque, que é o pé de moleque açucarado. Eu também fiz, ó, aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? A diferença dos dois. Ah, é verdade. Não é um erro. Esse aqui é o açucarado. Aham. E esse aqui é o normal. O que tem um diferente do outro? Esse aqui, você coloca o amendoim agora na panela. E vai mexendo. Mexendo, mexendo, mexendo. O que que acontece? Vai açucarar o açúcar e ele vai ficar desse jeitão aqui. Entende? Legal. Que é bom, gostoso também e tal, enfim. Mas eu, particularmente, gosto mais desse aqui. Fica com uns cristais de açúcar. Fica bonito, né? Mais crocante. É. Fica bonito. Esse aqui fica um pouco murcho. Esse aqui. Ah, tá. Como esse verniz do açúcar não preenche o amendoim, ele fica um pouquinho murcho, que é normal. Mas esse aqui, gente, pra mim é o melhor. Então você tem que esperar se tornar um caramelo, cor de caramelo, aí sim a gente termina. Pra você banhar. Pra poder banhar tudo, tá? Gostei. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Vamos. Chefe, tem gente que tem medo de fazer, porque fica bem quente, né? Fica quente. O caramelo é quente demais, né? É, o medo é o caramelo, né? Ah, Biane, você é outro dia, você tava de férias, eu tava mexendo num caramelo aqui, mas isso pingou no meu dedo. É. Mas parece, parece... Um bolhão, não é? Mas é horrível, fica uma bolha horrível, porque queima demais. Tudo que você coloca, você coloca água aqui, ela vai chegar a 100 graus, 105, é o vapor, a ebulição da água é essa temperatura. Agora, o açúcar, ele acumula a temperatura, ele guarda a temperatura, então isso queima, igual vidro derretendo. Queima demais. Então, tome cuidado com o caramelo, tá bom? Por favor. Cuidado. Ó, aqui, ó, aqui é rapidinho, um minutinho, ele já vai chegar no ponto que a gente precisa, tá? Vamos deixar, porque a gente precisa chegar no ponto certinho pra vocês verem. Então, enquanto isso, vamos dar uma olhada nas mensagens, Brasil. Gostei, gostei. A primeira é da Dani, de Curitiba, Paraná. Boa tarde, Aviane e Chef Léo. Eu e a Laura amamos assistir vocês todos os dias e sempre de olho nas receitas. Um beijo. Que demais. encantoso, as duas assistindo. É legal a gente falar com a família, né, chefe? Ah, muito legal, né, Aviane? A gente tá na casa das pessoas. Ah, mandaram bastante foto, assim que é bom, assim que é bom. Gente, olha eu e ela ali. Ana Fábio. Ah, é você, Aviane? É, Ana Croza. Ó, boa tarde, Santa Receita. Adivinha quem está comigo na foto? Um beijo, Av, Chef Léo. Eu vou te falar. Que legal, cara. Marido dela. É o seu... Eles têm... É o Carlos, tá? Ele faz uma maionese que é maravilhosa. E aí eu falei pra ela que um dia a gente vai convidá-lo. Nossa, ia ser incrível. Pra ele ensinar, ó, o truque dessa maionese. Vamos convidar? Vamos fazer isso. Então vamos fazer o seguinte, ó, convite feito, a gente vai organizar dele vir aqui. Vamos, chefe. Nossa, vai ser muito legal. Nossa, que demais. Claro que sim, por favor. Dizem que é deliciosa a maionese dele. Eles falaram que ele não vai arrepender, tá? E ele não trabalha com isso, viu, chefe? Ele é policial, então, ó. Quero ver, quero aprender, hein, Carlos? Quero aprender essa maionese aí. A gente vai aprender, a gente vai aprender. Olha lá que legal. Nancy Campos de Salvador. Ela tá suave na nave ali, ó, chefe. Ela tá de boinha lá. De boinha. Boa tarde, Ab, Chef Léo. Tudo bem com vocês? Assisto sempre. Vocês são top. Estou enviando minha foto. Um beijo. Que legal. Que bonitinha. Um beijo, Nancy. Um beijo pra Bahia. Um beijo pra Bahia. Olha aí. A Nelinha. A Nelinha, gente. Nelinha é minha parceira das férias, viu, chefe? Todo dia ela mandava mensagem pra mim. Ela é demais, ela é demais. Boa tarde, Chef Léo e Ab. Todos os dias estou ligadinho em vocês. Amo vocês, seus lindos. Ah, coisa linda. Que demais. Obrigado, viu, Nelinha? Que ótimo. Olha que linda. Lé, essa, chefe, que linda. Olha só. Marta de Humaitá, Amazonas. Boa tarde, Ab e Chef Léo. Vamos lá, chefe, pode ler. Sempre assisti a vocês. Agora, em tratamento do câncer, não perco nenhum dia. Obrigado pela companhia. A gente que agradece, Marta. Martinha. Obrigado, viu. Obrigado. Que demais. Você é uma mulher lindíssima. Que legal. Que já dá pra gente perceber aqui. Muito obrigada por deixar a gente entrar na sua casa, fazer companhia pra vocês. Ontem eu recebi uma mensagem muito bonita que eu olhei no Instagram, é de uma moça que disse que acho que é o pai dela, que ele fica em casa com ela e ele fala muito pouco. E que quando ele viu o programa ontem, ele não tinha falado desde manhã. E aí, quando ele viu o programa começando, ele começou a bater palma e falou assim, ela voltou, ela voltou. Olha que legal. Que demais. Então, ó, um beijo pra vocês. Acho que esse tipo de mensagem deixa o coração da gente, como diz Lelê, quentinho, cheio de muito amor, viu? Ó, chegou aqui, ó. Ó o ponto, Ab. Ponto de Guaraná, gente. Dá só uma olhada. Boa. Chegou, ó. Amendoim na panela. Bicarbonato, se você quiser, pra deixar um pouquinho mais escuro. E aí, ó, mexe. Vai mexendo aí, desse jeitão. Olha só, Ab. Que demais. Tá vendo o que eu falei, ó? É uma opção, tá? O bicarbonato. Você não precisa necessariamente colocar o bicarbonato. Ele se transforma em outra coisa. Ele fica um pouco mais escuro, mas também fica bem gostoso. Fica muito bom. E envolve todo o açúcar aí, ó. Pronto. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar uma bancada, assim como a nossa. Aham. Desse jeitão aí, ó. Pronto. Vai colocar na bancada. Ó, e vai espalhar bem. Tá vendo aqui, ó? Espalha bem, deixa cair. Não mexa com a mão. É, essa hora tá muito quente, gente. Essa hora de passar. Ah, vamos ver como é que tá. Não. Não façam isso. Vai queimar demais. Isso aqui, gente, queima muito, muito, muito. Não toque com as mãos. Por favor. Porque senão, Ab, você vai se queimar. Deixa esfriar tranquilo, tá? Deixa eu só espalhar um pouquinho mais, pra não ficar tão grosso. E aí, você pode optar por isso aí, tá vendo? Você vai espalhando, ó. Desse jeito. Lembra a infância, né? Lembra a infância, não lembra? Aham. E aí, se você fizer sem o bicarbonato, ele vai ficar transparente, não vai ficar tão escuro assim. E dá um resultado muito legal também. É, facinho, né? E é legal, porque hoje, né, chefe, eles vendem ela até meio redondinha assim mesmo. Então, você pode dar uma jogadinha aqui e só fazer uma voltinha. E dá pra você vender desse jeito aí. Dá pra vender, não tem problema não. Ou faz um bem grandona assim, corta depois em quadrados. Agora, você precisa esperar isso esfriar bem, tá bom? É isso que eu ia perguntar. De preferência, a gente untou aqui um pedaço da nossa pedra. Faça a mesma coisa na sua casa. Passa um pouquinho de gordura, coloca aqui em cima, porque senão demora muito pra você desgrudar depois. Vai ser ruim, você vai ter que raspar, porque isso aqui é um açúcar. E depois que isso aqui esfria, fica uma loucura pra você. Não é legal, tá bom? Não é legal, não. Ó, eu já tenho um prontinho. Claro que ninguém vai te dar um... Não vou te dar um quente, né? Não vou te dar um quente, porque senão a gente vai queimar a boca. Senão vai queimar a boca. Mas eu tenho esse aqui. Se você quiser, por exemplo, vender esse produto, Aby, dá pra vender. Você corta. O ideal é que você venda... Como a gente não tem uma máquina pra cortar corretamente, vende por peso. É... Faz por peso. Saquinhos ali de, sei lá, 200 gramas, 300 gramas. Que assim você também não desperdiça nada. Ou faz o bolachão, igual a gente falou agora. Isso, redondão, assim, né? Ou faz o bolachão redondão, que também funciona, que também dá certo, tá? Mas assim, eu venderia ele individualmente, porque na festinha... Tá bonitinho assim também. Não é legal? Eu também gosto, ó. Olha que bom, ó. Tá bonitinho demais. E é mais fácil pra comer, né, chefe? Porque já tá cortadinho, né? É, eu acho mais fácil também. Eu acho mais fácil também. Você vai andando na festinha e vai comendo, aí que fica muito bom. Aí, ó. Hum, bom. Crocantinho? Hum, bom. Tá, não tá? Azul? Uhum. Não, mas, é... Fala sério, uma coisa feita de forma caseira, não tem outro sabor? É outro gosto. É outra coisa, gente. Não é uma coisa industrializada, né? É outro gosto. É uma coisa caseira, é outra pegada. Tá parecendo aquelas barrinhas até de cerealzinho, não fica? Hum, hum. Olha. E a gente torrou o amendoim, sabe? Fizemos bonitinho, certinho. Maravilha, Cherry. Muito bom. Bom isso aqui, hein? Fácil de fazer. Tudo a ver com a festa. Muito bom, né? Vou te dar outra dica, hein? Se você pegar isso aqui, ó. Bater num processador, fazer uma farofinha, vira uma coisa chamada pralinê. Pralinê, é verdade. Nada além disso. Você pega isso aqui, ó. Processa, vira uma farinha, uma areiazinha. Dá pra você colocar dentro de recheio de bolo. Você vai fazer um bolo de amendoim, põe um pralinê de amendoim por cima, entra o recheio. Fica muito bom. É muito gostoso fazer esse tipo de coisa. Uma outra combinação com isso aqui é perfeita. Pralinê combina muito com queijo. Ai, que delícia. Abiane do céu. Tem um queijo no mercado, que é um queijo bolinho, um queijo de cabra. Que é muito famoso isso. Que você bate um pralinê e cobre ele com um queijinho de cabra e come. É uma combinação, assim, incrível, gente. E chique, né? Um queijinho aqui também vai ficar muito bom, viu? Chiquérrimo. Bom demais, né? Vamos fazer um dia. Gostei disso aí, meu. Semana inteira de festa de menina pra você. Amanhã... O que é que tem amanhã? Eu só não vou prometer, mas vai ter essa semana. Vai ter. Porque eu fui procurar milho hoje, não achei milho, a Biana, inteiro. Ô, parecida! Que que é isso, Guaratinguetá? Ajuda a nós aí, pô. Mas amanhã, cedinho, eu vou na feira, vou comprar milho pra gente fazer pamonha, tá bom? Mas até sexta-feira eu garanto que vai rolar. Arrasou. Arrasou.